Chegou a COP26. O mundo se reúne para debater as mudanças climáticas. Há muita coisa em jogo. E nós estamos lá. Uma grande responsabilidade e um orgulho imenso para uma empresa brasileira que é movida pela construção de um futuro sustentável. A Klabin, que já possui balanço positivo de carbono, está comprometida com a redução de suas emissões. É assim que hoje fazemos a diferença pelo mundo. Envolva-se também nesta causa. Klabin na COP26. Juntos em Glasgow. Unidos pelo planeta. Juntos em Glasgow.